Dona Naí Como antes já lhe disse Se você não me ajudar Eu peço pra Dona Alice Dona Naí, Dona Naí Quero saber se eu vim batar aí Dona Naí, Dona Naí Mas eu quero saber se eu vim batar aí Dona Naí, Dona Naí Eu quero saber se eu vim batar aí Dona Naí, Dona Naí Eu venho de muito longe Você até meu pirimba Dona Naí peça a bimba Que me ensine a regional Dona Naí Quero saber se eu vim batar aí Dona Naí, Dona Naí Mas eu quero saber se eu vim batar aí Dona Naí, Dona Naí Eu quero saber se eu vim batar aí Dona Naí, Dona Naí Eu quero saber se eu vim batar aí Dona Naí, Dona Naí Eu quero saber se eu vim batar aí Dona Naí, Dona Naí Legenda por Sônia Ruberti